Eu fiz alguns desenhos. Primeiro, eu vou perguntar para o Roger. Opa. Roger, você come do que, 200? Aham. O que é isso aqui? Isso é um desfile de tubarões. Quase. É um rolezinho de tubarão. Ah. Se for no shopping e tal, é meio ponto. Quase acertou, tá bom? Tá bom. Agora eu vou perguntar para o Mingau. Tá bom, Mingau? Tá bom. O que seria isso aqui, Mingau? Não sei, velho. É um quadro de aviso cheio de taxinha. Parabéns. Gostou? Demais. Demais? Estou sentindo ironia? Ou você gostou mesmo? Não, gostei. Achei o máximo. Gostou tanto assim? Muito, muito, muito. Não sei. Um rolezinho que eu gostei. Mas eu vou perguntar para a Juliana. O que é isso aqui, Juliana? É... Não sei. Se você virasse para mim, eu ia ver. O Diego e o Coruja vê numa TV de plasma. Olha lá. Está lá. Está lá. Está lá? Obrigada.